Meus amor, olha o que que eu tô inventando. Olha o que que eu tô inventando. Um gilózinho de última hora pra me fazer pra me almoçar, ó. Eu cortei ele de lâmina, assim botei no trefal, ó. Nem sal botei aqui, meus amor, olha. Não é ideia pra vocês, eu tenho mania de fazer isso, mas eu nunca mostrei nem vocês, não. Às vezes eu fazia isso aqui até na frigideira comum, que agora tem trefal, que a Anny me deu. Aí se você quiser botar, eu tô providenciando um almoço aqui rápido. Eu já tenho arroz e feijão, então eu tô fazendo aqui um complemento do almoço e quis mostrar pra vocês. Eu tava já fazendo, aí corri, falei, ah não, vou gravar isso aqui pra eles verem. Você pode botar um fiozinho de azeite assim, ó, pronto. Um fiozinho de azeite. E você, deixa eu botar a câmera mais pra... Ah, não dá, porque tá carregando, tá? Eu deixei a câmera carregando. Não dá pra baixar mais pra vocês verem, olha. Olha. Eu boto assim, ó, no trefal. Aí aqui eu passo sem sal mesmo. E vou virando e grelha assim, ó. Você corta em lâmina seus gilosinhos, meus amor, olha. Eu tô providenciando isso aqui pra me almoçar aqui rapidinho. Eu não ia nem gravar isso aqui, não. Aí eu decidi gravar pra vocês verem. É uma coisa rápida que vocês podem fazer. Eu boto passar assim na antiaderente, ó. Ó, tá vendo? Eu boto o gilosinho passar. E eu vou esquentar o arroz com o feijão no micro-ondas que eu já botei ali. Aí tô gravando pra você rever isso aqui. Vou fazer uma saladinha de tomate. E vou providenciar um almocinho bem rápido, tá? Bem assim, simples, bem rapidinho. Aí eu vou comer arroz, feijão. Vou comer o gilosinho. Porque eu não sei, vocês devem ser igual eu. Eu não gosto de comer sem uma verdurinha, né? Eu não gosto de comer sem uma verdurinha, não. Sem um leiturinho. Não gosto. A gente acostuma. Parece que falta alguma coisa. Que a comida nem alimenta a gente direito. Porque eu comer sem legumes não é bom. Aí, eu gosto da minha comida mais coloridinha. A gente vai chegando também na certa idade. Se a gente não cuidar, tem que cuidar desde novo. Mas como eu não... Às vezes eu não tinha muito cuidado. Agora eu tô tendo. Comia qualquer coisa. Fiquei um tomatinho aqui, ó. Tirei até um pouquinho da pele. Pra não ficar enjoadinho, pra não ficar... Olha aqui que bonitinho que fica. Queria mostrar isso pra vocês. Eu providenciando o almocinho aqui pra comer. Aí eu vou esquentar o arroz. O feijão no micro-ondes. E vou mostrar pra vocês essa receitinha do giló. Que eu queria mostrar pra vocês. Falei, vou correr. Isso é econômico. Você sabe quanto giló que tem aí, meus amor? Um giló. Um gilózinho só. Aí, na hora que eu tiver podaçado, já que eu tenho. Se você não tiver, não precisa não, tá? É porque eu tenho que eu ganhei. Então, isso aqui eu não gasto quase. Eu vou depois botar um molinho de alho, só pra dar um tempero. Isso aqui é uma ideia pra você fazer. Um gilózinho diferente, que é uma delícia esse giló. Eu sempre fiz isso aqui. Sempre fiz isso aqui. Só que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Aí eu corri e peguei a câmera pra mostrar. Que ela tá sem bateria. Tá com pouca bateria. Mas eu corri pra mostrar pra vocês isso aí. Tá? Mas tá com meus amor. As coisinhas que eu faço improvisadas. Que eu tenho mania de fazer. Que vocês gostam de ver. Aí só tem um giló grande, tá? Um giló um pouco maior que esse aqui, ó. Um pouco maior que esse aqui. Tá? Um pouco maior que esse. Você pode fazer. Você pode fazer uma comidinha simples. Tá sozinha em casa. Ah, tô com preguiça de sopar, giló. Cascar e sopar. Você pode fazer esse tipo de... Essas frigideiras aqui, gente. Eu sei que não é qualquer um que tem. Porque não é uma frigideira barata. Mas você pode fazer isso na sua comum também, tá? Faz na sua comum também. Pra não grudar, você passa um pouquinho de trigo por fora. Mas aqui não tem não. Porque ela é trefal. Então eu não precisei passar um trigo aqui por fora. Nem sal tem aqui, meus amores. Nem sal. Eu não gosto de nada chegado nesse sal também demais, não. Eu acho que o sal estraga a comida da gente. O sal quer ver acabar comigo e não querer comer. Não dá prazer essa comida salgada. Não consigo comer. Não como. Coisa salgada. Aí aqui, ó. Fiz esse gilózinho. Você faz o comprimento no seu prazer. No seu gosto, meu amor. Vou botar essa cebolinha aqui. Olha que gilózinho. Gilózinho econômico também. No minuto você faz isso. Você não fica ali com gastação nem nada. Já tá pronto. Já tá pronto. Que toda vez a cebolinha, se você quiser, se você quiser, não precisa passar mais. Ele assim tá bom. Ó. Olha que lindo que ele fica. Eu vou arrumar ele até ali no prato que eu vou almoçar. Pra você dar uma olhada, tá? Esse é o gilózinho. Agora que ele tá pronto, sabe o que eu faço? Não precisa botar isso não. É porque eu tenho, tá? Molinho de alho. Eu boto pra dar um gostinho. Boto um pouquinho só. Boto um pouquinho só. Já tá bom o chão. Já tá bom o chão. Não precisa mais. Pronto. Já tá bom. Já desliguei, ó. Já desliguei o gilózinho. Aqui tem um giló. Tem um giló. Mas se vai comer, eu gostei seu marido. Você não quer uma coisa que te dá muito trabalho? Você bota na frigideira de trepão. Esse gilózinho. Olha essa ladinha que eu fiz. Grelhou ele igual você grelha um frango negócio. Olha que lindo. Olha. Você chamusca o sal a seu gosto. Você vai chamuscar o sal nesse giló a seu gosto. Tá vendo? Um gilózinho que não gasta nem um minuto. Você faz um gilózinho. Aí eu vou botar um salzinho aqui, ó. Olha que bonito, meus amores. Olha que bonito. Gilózinho. Gilózinho grelhado. Rapidinho. Pronto. Botei um tiquinho de sal. Botei um tiquinho de sal. Já tô esquentando o arroz e o feijão no outro prato. Mas como ele já tá pronto, eu vou mostrar pra vocês só esse pratinho. Ah! Tem mais uma coisa que eu quero comer. Um pedacinho de linguiça, né? E aí no arroz e eu tenho uma mistura. Eu tenho que fazer uma mistura pra mim e comer. Então, nessa frigideira aqui mesmo, meus amores. Nessa frigideira aqui mesmo eu boto, ó. Quer ver? Nessa frigideira aí mesmo eu boto. Também não boto muito, não. A mistura, a mistura é uma... É só um complemento só da comida. Não precisa botar um monte de mistura, não. Porque ontem eu fiz arroz, feijão, abri uma lata de sardinha, que é dois peixinhos, né? Tirei os espinhos, foi o que eu comi. Comi. Comi sardinha. E hoje eu tô fazendo esse pratinho. Carne, ó. Eu não boto muito. Você acredita que essa linguiça aqui tá congelada? Mas eu prefiro ela congelada assim do que você pegar e botar a linguiça rançosa. Se você ver essa fora, ela rança. Não é bom, não. Pronto. Aí, ó. Linguiçinha do almoço. Só uma mistura. Só um complemento. Nada de massa que eu tô fazendo de almoço. Vocês estão vendo? Nada de mais. Eu tinha esquecido da mistura aí, ó. Aí. Vou passar essa linguiçinha aqui. Essa linguiçinha serve até pra complementar esse prato aqui. Se eu soubesse que eu ia botar ela, não tinha nem botado sal nenhum no giló. E você for botar ela pra fazer o prato com o giló, você pode fazer ela com o giló. Eu já fiz também. Você grelha ela assim, só que eu não devia ter botado sal lá. Você pode fazer sem sal. Porque a linguiça, ela já tem o sal natural dela. E o sal dela já pega no outro alimento. Não precisa de sal. Eu botei um bocadinho ali. Eu vou fazer um prato aqui dele com a linguiça pra vocês derem uma olhada. Eu já cansei que eu fazia assim também pra mim comigo. Você pega o giló, pega a linguiçinha, grelha ela. Tá grelhando ela? Nem o óleo você bota, porque a linguiça já tem o óleo próprio, tá? Vou mostrar pra vocês de logo a linguiça. Um pratinho com o nome, que o meu filho você faz isso aí. Chegou uma visita na sua casa. Você viu aqui que no lugar de tudo não tem a linguiça, não tem nenhum aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Um gomo de linguiça come mais de cinco pessoas. Um gomo de linguiça come mais de cinco pessoas. Deixa eu só te mostrar com esse pinguinho de linguiça o prato que eu vou fazer ali. Vou mostrar pra vocês. Que esse pingo de linguiça que tá ali. Vocês vão ver. Eu amo cebola, meus amores. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de cebola, tá? Eu tava com cheirinho, vocês. Gosto muito de cebola. Fica aí que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Agora eu vou fazer um negócio com vocês. Seja inteligente na hora de fazer pratos, na hora de cuidar da sua família, na hora de cuidar das coisas de vocês. Porque tudo tá na hora da morte o preço. E vocês não sejam bobo, não. A carne de margem, ela até faz nó a saúde da gente. Se você for ver direitinho, ela custa até dissolver, digerir, né? No organismo da gente. Lá deve ser bobo. Não fica comendo carne aí. Ah, de bons doidos, não. Ah, meus amores. Você quer ver o que eu vou fazer aqui? Ó, ela grelhou de um lado e de outro, você vai e joga o giló. Você vai e joga o giló e mistura, né? Joga o giló ali. Aí você vem, você vai picar uma cebola aqui. Eu adoro cebola. Se você não quiser, você não bota. Mas eu adoro. Você botou a cebola? Vamos botar um cheiro verde aqui. Vamos botar um cheiro verde e misturar e esse prato já vai tá pronto. E o arroz e o feijão já tá no micro-ondas. Para aquecer, esse vai ser um prato excelente. Ainda precisa estar uma dica tomate. Um tomatinho, tá? Peguei o menor tomatinho que tinha ali na saca que eu comprei. Olha o prato que ficou isso. Agora eu vou jogar isso aqui. Vou passar essa cebola só um pouquinho. E vou jogar esse guisado aqui. Tá? E acabando aqui, eu já vou fazer outra receita pra vocês, tá? Improvisando o almoço aqui. Ó, vou jogar aqui. Ele já ficou pronto. Já ficou pronto. Vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha que prato excelente. Olha que prato excelente. Olha aqui. Linguiça com geló. Linguiça com geló e cebola. Agora eu já tô aquecendo ali no micro-ondas o arroz com feijão. A saladinha de um tomate que eu tirei um pouco da pele pra temperar com azeite e sal. Tá pronta a nossa comida, meus amor. Tá pronta a nossa comida providenciada, rápida. Coisa rápida, barato. E logo vai ter mais receitas. Nós vamos ter mais. Eu vou fazer agora uma receita atrás da outra. Tá? Então é isso que eu quis mostrar pra vocês. A minha providência do meu almoço. Ó, pra vocês. Vou almoçar agora.